Olá, sou o Remy e no vídeo de hoje vim aqui pra falar pra vocês, eu tô em pé, eu não tô nem, tá assim mesmo, vai tremer, já tô nervoso já, então, eu vim aqui que eu tô nervoso hoje eu não tô aguentando, vou falar, então, eu não tenho como fazer vídeo nesse canal, não consegui recuperar meu canal, olha que legal, olha que legal, o YouTube não está querendo me devolver o canal que eu perdi, que legal né YouTube, muito bem, outra coisa também, não consigo comprar o meu PC, olha que outra coisa muito legal, é que eu não consigo comprar o meu PC não consigo comprar o meu PC, porque essa merda desse governo não abaixa os preços do PC e de todos os outros eletrônicos domésticos desse país, que legal, só fica falando pra nós pagar o imposto não dá em porra nenhuma e é quem precisa de dinheiro ou precisa de o México fica assim, que nem eu que quase morri ontem por quê? sabe por quê? porque eu não aguentei o coração é isso é isso é isso é isso que tá acontecendo é isso que tá acontecendo ah é tá dando tudo errado minha filha tudo errado primeiro é só celular com o chão depois eu perco acesso ao meu canal porque eu tenho que enviar a porra do código lá e não dá essa merda no código eu tenho que pegar outro número que nem sei se tá disponível ainda aí tem que pagar 300 reais ou 600 reais pra fazer isso agora eu digo quem não tem dinheiro quem quer montar um canal no youtube como é que vai fazer esse preço vem não sabe baratear não tenta fazer caro quem não tem condição pra fazer isso desse desse preço eu não falo nada eu não falo nada eu não falo nada esse governo não tá valendo porra nenhuma mesmo porra nenhuma esse governo tá valendo porque eu não baratei as coisas não facilita a vida do brasileiro brasileiro sempre fica na merda assim e a culpa é nossa ainda porque porque o o governo não dá dando certo tem que ficar assim toda vez eu não sei mais o que fazer é isso é isso bom e outra coisa não consigo fazer porra nenhuma nunca esse canal não consigo não sei mais o que fazer não sei como comprar mais pc não sei com dinheiro vou pagar eu preciso urgentemente isso aí tem que comprar notebook pra ver se eu posso comprar um pc olha que merda olha que merda o Brasil tá olha que ponto chegou esse país muito obrigado a gente chegou aqui e já começou a rir de mim bom mas o vídeo é sério eu tô com raiva mesmo bom é isso obrigado que assistiu e valeu tchau 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 tchau